Vamos lá, eu vou abrir essas facas da Disney para vocês verem como elas são da Tramontina que são essas facas que vem na campanha 10 por R$ 9,99 se vocês quiserem tirar elas, vou deixar o link da minha loja aqui embaixo e a faca de frutas de tomates e frutas a de tornear e a de legumes já deixe o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força essa é a de tomates e frutas o cabo é a molada, viu gente, a molada, a molada mesmo vamos abrir agora a de tornear Mickey e Minnie Mouse essa é a de tornear e vamos para a última que é a de legumes e a de legumes da Tramontina estou deixando o link da minha loja para quem quiser tirar elas dessa campanha 10 a campanha delas estão vindo a R$ 9,99 cada então é isso se inscreve deixa seu like e até mais tchau tchau tchau